Minuto Sintect S. As principais notícias sobre os trabalhadores dos Correios, política e o mundo sindical, direto do Espírito Santo para o seu celular. Fintect impede novo ataque aos direitos dos trabalhadores. Após a ECT conseguir uma liminar que poderia suspender o pagamento do adicional de periculosidade aos carteiros motociclistas já a partir do próximo mês, a Fintect, por meio de sua assessoria jurídica, reverteu a decisão e impediu que a empresa prossiga com medidas arbitrárias que comprometam as condições e os salários dos trabalhadores motociclistas. Embora a decisão seja uma vitória parcial devido ao seu caráter liminar, a atuação da Fintect foi fundamental para barrar mais esse retrocesso. Portanto, é necessário que os trabalhadores dos Correios estejam preparados e organizados caso a ECT continue a atacar os direitos da categoria. Em uma dura mensagem após a conquista da liminar, o secretário-geral da Fintect, Emerson Marinho, criticou a direção da ECT e reafirmou a importância da mobilização dos trabalhadores. Assista ao vídeo completo do secretário-geral da Fintect nos perfis do Sintect.es, no Facebook e no Instagram. Palavra-chave. 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 Liminar. União Brasil quer revisar legislação do setor postal. Com a justificativa de aperfeiçoar o setor postal brasileiro, o Ministério das Comunicações, chefiado por Juscelino Filho, do União Brasil do Maranhão, criou um grupo de trabalho para revisar as leis que regem o envio de correspondência no país. Segundo a portaria que definiu a composição, o grupo contará com 10 membros e suplentes, todos indicados pela pasta. Representantes da sociedade civil ou outras entidades podem participar, mas apenas como convidados e sem direito a voto. O Sintect.es já acionou a Pentect para que os trabalhadores tenham representantes para acompanhar os trabalhos e antecipar movimentos que possam enfraquecer o monopólio postal e, consequentemente, o serviço público de Correios. Vale lembrar que o atual ministro votou a favor do projeto de privatização da ICT e, portanto, deve ser cobrado sobre quaisquer ações que não correspondam ao projeto eleito de valorização das estatais e estratégicas para o desenvolvimento do Brasil. Este foi mais um Minuto Sintect.es. Acompanhe o sindicato também nas outras mídias sociais.